Lembro do detalhe do primeiro olhar Do sorriso tímido, quase sem graça Tão inocente Eu não acreditei que era só pra mim Que seus olhos negros me diziam sim Fiquei tão contente Aquilo foi um impulso no meu coração Que me levou direto a outra dimensão Hoje eu posso ver Que ali era o início de um grande amor Que foi tão eterno enquanto durou E fez renascer Agora só me resta lembrar A nossa história ficou no ar Escrita nas estrelas do céu Quem sabe algum dia voltará Eu sei que recordar é viver Detalhes que nos deram prazer E lá no fundo do coração Eu sei que ainda amo você Eu sei que ainda amo você Lembro do detalhe do primeiro olhar Do sorriso tímido, quase sem graça Tão inocente Eu não acreditei que era só pra mim Que seus olhos negros me diziam sim Fiquei tão contente Aquilo foi um impulso no meu coração Que me levou direto a outra dimensão Hoje eu posso ver Que ali era o início de um grande amor Que foi tão eterno enquanto durou E fez renascer Agora só me resta lembrar Agora só me resta lembrar A nossa história ficou no ar Escrita nas estrelas do céu Quem sabe algum dia voltará Eu sei que recordar é viver Detalhes que nos deram prazer E lá no fundo do coração Eu sei que ainda amo você Se apaixone com o brilho do forró Estrela de prata Agora só me resta lembrar A nossa história ficou no ar A nossa história ficou no ar Escrita nas estrelas do céu Quem sabe algum dia voltará Eu sei que recordar é viver Detalhes que nos deram prazer E lá no fundo do coração Eu sei que ainda amo você Agora só me resta lembrar A nossa história ficou no ar Escrita nas estrelas do céu Quem sabe algum dia voltará Eu sei que recordar é viver Detalhes que nos deram prazer E lá no fundo do coração Eu sei que ainda amo você Eu sei que ainda amo você Eu sei que ainda amo você Obrigado.